Olá pessoal de casa, da escola, eu do Youtube, HrpFallocardão2007 e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Unsoldown, a nossa nova série aqui do canal. E vamos lá, começar. Não, já. Bora. Volta. Ah, rapidamente. Segurança. Vamos para a segurança. Bora. Bora. Vai de novo. Segurança. Bora. Triângulo. Bora, quadrão. Bora, bora. Ok. Ok. Bora. 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 Consegui. Segunda, mano. É muito próprio aí. É que não é o Chris? Ali está ele. Parece o Chris, mano. O que é que eu estou aqui a fazer, mano? Não, não vais parar. É que nem penses, mano. Mas que porra. Vai encaravar o cara. Ai, ai, moço. Jesus, tem que dar. O pir promise. Vamos, tal, entreiço. Já, alcance. O que é que ele está gravando? O que é que ele faz gravando? O que é isso? O que é que ele faz gravando? É, amor, não é que esse momento está aí? Ela é sozinha, ela é sozinha, ela é sozinha. Eu espero estar a gravar, eu acho que poder gravá-las. Ashley! Ashley! Eu espero que eu esteja a gravar. O gajo levou-lhe para aqui. Mas ainda não vamos, porque pode ter aqui coisas. Não, o Chris estava aqui. O que era aquele? Era o do facalhão? A nossa era o do facalhão. Então era o Josh. Se calhar era o Josh, malta. Ainda bem que nós não fizemos nada. Oh, sabia! O que seria? O sangue! Não gosto. Não gosto nada disso. Nem... A bolsa. Ok. Aqui há alguma coisa ou não? Ok, então vamos abrir a porta. Ok, vamos. Ok, vamos. Fala, puto! Fala! Oh, merda! Não! Agora trouxeste para que ela esteja viva. Porque se eu fosse um ciré alquilo, eu teria que usar a cabeça dela para fazer uma sopa. Onde é que está? Eu tenho uma pergunta. Por que é que estes... Idiotas, meu? E era um parque aqui, meu? Para esta montanha. A bola de nada. A bola de nada. Ela está pegando ela. Pai. O que está留ando? Está aí? Com ela? Vou pegar o filho. Eu vou voltar para trás. 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 Cabrinha! Mas nunca tu levará para ti! Oh, meu Deus! Cris! O quê? E eu mateio! O quê? Eu mateio! Ó, tá uma Rainha! Mas não! 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 Espeta mais! Temos que poder esperar! Vamos lá! Nós arranjamos uma situação. Você vai ter que viver agora... Cris, ela tem razão. Sabe lá quem será o próximo? Temos de vazar. Sim, sim, é a única coisa que se pode fazer. Vamos buscar ajuda? Não, só quero chamar-te de ti própria. Não, eu só não quero tomar decisões em cima do joelho que acabam por nos matar a todos. Vocês reunam toda a gente que eu vou buscar ajuda. Com mate, certo? Ah, ok. Eu vou tentar contigo. A tua, a tua, a tua é uma bosta. A maminha está a ficar tensa, não está? Está. A noite está a correr-te tal como esperabas. Está, está, está a correr mesmo. Sim, está. Não, é claro que não. O dano é maluco. E achas que os coitados vão ter o merecem? Como assim? O que queres? Estou a tentar ajudar. Este suco que estás a chorar. Há uma comida que não é saudável. Não é saudável para ninguém. Não é saudável. Eu não posso dizer que achas que as pessoas precisam dada dessa maneira de jogar. Oh meu... Só por causa. Eu não sou. Eu vou continuar com essa elaborada autonomia. Eu vou esquecer. Você está me assustando. Mas tu acreditas que eu existo. Então agora tu não existes. Tu não existes. A raiz da questão dos homens é isto. Sabes que tu ainda conseguiste distinguir a diferença. Mas tu não existes. Tu filho. Então agora tu não existes. Que diabo foi aquilo? Podem ser muitas coisas. E uma delas em 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 uma delas. Sabem mais não? Já tive sujo? Que cheguem por nós. Ok? Veja um banho escala, tem a minha bola de cristal. Que é para vocês? Que é para vocês? Estão!